Meditação Matinal, 11 de agosto, domingo. O exemplo dos pais. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão o altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaac, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. Gênesis 22, 9. Pense na postura de Isaac em Moriá. O mais natural seria sair correndo, tentar imobilizar o pai ou pedir ajuda aos servos que haviam ficado no pé da montanha. Talvez pudesse confrontar seu pai e argumentar com ele, mostrando que essas ordens de Deus poderiam ser apenas sonhos noturnos ou delírios irresponsáveis. Isaac, porém, simplesmente obedeceu ao pai. Ele tinha sido educado desde a meninice a uma obediência pronta e confiante e ao ser o propósito de Deus manifestado perante ele, entregou-se com voluntária submissão. Era participante da fé revelada por Abraão e sentia-se honrado sendo chamado a dar a vida em oferta a Deus. Com ternura, procura aliviar a dor do pai e auxilia-lhe as mãos desfalecidas a amarrarem as cordas que prendem ao altar. Há uma grande lição na atitude de Isaac. Os filhos não são o que desejamos que eles sejam. São apenas o que somos. Isaac só aceitou fazer a viagem com seu pai e ser amarrado porque antes viu o exemplo de Abraão. O patriarca havia deixado sua terra para obedecer fielmente às ordens de Deus. Aceitou a estranha promessa de ter um filho na velhice. Obedeceu à ordem de sacrificar seu filho. Com certeza, em muitos outros momentos, Isaac viu a profunda fidelidade do pai. Foi educado pelo exemplo. Quando chegou a sua vez, não agiu diferente do que o próprio pai faria. A regra também tem seu efeito negativo. E isso aconteceu com Isaac. Assim como o pai havia mantido sobre sua esposa, dizendo que ela era apenas sua irmã, Isaac acabou fazendo o mesmo. No Egito e em Gerar, com o faraó e o rei Abimeleque, Deus teve que corrigir o erro de Abraão. Na mesma região de Gerar, outra vez com Abimeleque, Isaac também mentiu, dizendo que Rebeca era apenas sua irmã. É uma tremenda verdade. Os filhos não são o que queremos, são o que somos. Afinal, como alguém disse, o exemplo não é a melhor maneira de educar. É a única. Quer que seus filhos sejam profundamente fiéis a Deus? Seja você fiel, esteja certo de que um grama de exemplo sempre valerá mais do que uma tonelada de conselhos. O que é 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 o que Legenda Adriana Zanotto